Queria saber do Cid, na opinião dele do Nonato, se ele faria esse investimento, essa contratação, lembrando que o Nonato vem de graça, com passe fixado, mas com empréstimo acho que de um ano e meio, até o fim de 25, pelo menos a informação que foi divulgada. O que te parece essa contratação, Cid? Então, na verdade, assim, não é o jogador que vai resolver o problema que o Fluminense está precisando agora, não acho, acho que vai ser útil, sim, para o elenco, porque o Nonato, acho que quem não acompanhava, eu acompanho o Nonato desde a época do São Caetano, ele ainda era bem cabeludo, não sei se quem acompanhava essa época, ele só cortou o cabelo mesmo, ele tinha um cabelão mesmo, indo para o Fluminense, que ele cortou o cabelo. Mas o Nonato no São Caetano e uma parte no Internacional, ele era um meia mais avançado, ele não era um volante, ele passou a ser volante já na fase final dele do Internacional e chegou no Fluminense com um volante. Então, assim, eu acho que a ideia do Mano, e depois a gente vai falar da forma que ele provavelmente vai jogar amanhã e provavelmente vai ser a maioria das escalações que ele vai fazer dos próximos jogos do Fluminense, mas ele vai jogar com o Nonato como se fosse um boxe-to-boxe, como se é falado, né? Aquele volante que área-área, né? Que ele ajuda como segundo homem, mas aí que ele chega também bem na frente, pelo lado direito ali, né? E eu acho que para essa posição o Nonato pode sim fazer muito bem, né? O Martinelli vai ser diferente. O Martinelli, ele deixou isso bem claro, a gente vai falar da coletiva também, ele deixou bem claro que ele não vai usar na primeira linha, então o Martinelli também vai ser esse jogador, esse volante que chega um pouco mais, né? Ajuda um pouco na marcação, mas que chega um pouco mais. Então ali pelo lado direito, Martinelli, Nonato, são jogadores que dentro da forma que ele vai provavelmente jogar amanhã, é a forma, eu acho que o Nonato vai ser o útil sim para isso. Não, o Nonato com o André não tem nada a ver, assim, não tem... Eu vi a relação que fizeram, a relação sem reserva e tal, não tem um primeiro volante que fica ali na frente da zaga, não vai ser Nonato, não vai ser Martinelli, não vai ser Alexander também. Então eu acho que é útil. Na verdade o Fluminense, eu não sei se você lembra, Rafa, amigo do chat, que no início do ano o Fluminense chegou a sondar a situação do Nonato no Santos. No início do ano isso foi cogitado à volta dele, depois vocês pesquisam aí na internet que vocês vão ver. Acabou não acontecendo, o Santos não querendo avançar no negócio, porque é que começava a Série B, e imaginou que o Nonato seria importante ali para ser um jogador experiente, né? E ele também teve uma proposta do Shimizu Pulse do Japão no início do ano, e o Santos recusou também. Só que foi passando o tempo, o Nonato não foi se encaixando dentro do que o Carilho, o Fábio Carilho, o técnico do Santos, entende ali para o meio campo, e aí o Santos resolveu abrir mão, porque o Santos tinha um empréstimo do Nonato até o final do ano passado. O Santos comprou o Nonato, o Nonato pertence ao Santos. Então, agora no meio do ano, a ideia é realmente emprestar, e o Santos que procurou, dessa vez não foi o Fluminense que foi lá, o Santos procurou. E aí Fluminense, está querendo ainda? Por quê? Porque primeiro foi o time japonês que queria comprar, né? O time japonês falou que não queria mais, agora. E aí foi até o Fluminense, lógico, a comissão técnica foi consultada, topou e aceitou, e aí ele está perto de fechar. Mas a realidade é que, dessa vez, o movimento não partiu do Fluminense, partiu do Santos para o Fluminense. Então, por isso que o empréstimo mandou um ano e meio, gratuito, e ele só depende do próprio Nonato. Acho que não vai ser difícil, porque ele tem um salário muito aquém do que o Fluminense tem na maioria dos jogadores, porque teve que reduzir na Série B por conta do Santos. Então, eu acho que vai ser útil sim, Rafa. Eu acho que vai ser útil a chegada dele, mas eu acho que vão chegar outros jogadores. talvez não fosse a maior carência do Fluminense, mas eu acho que vai ser interessante. É um jogador de 26 anos, entendeu? O auge do jogador é 28, 29 anos. Então, ele foi muito importante em 2022, principalmente, muito importante ele do Fluminense. O Fluminense deu uma caída com a saída do Nonato, naquela saída dele lá para a Bélgica em 2022. e eu acho que é um jogador que pode chegar para compor elenco e em alguns momentos se titular. Eu acho que não vai ter nenhum problema no Fluminense, não vai deixar de contratar outro jogador, porque o Nonato está chegando. Ele vai chegar de graça. Então, eu acho que vale sim. Eu acho válido. Em cima disso, eu tenho duas perguntas para fazer. Uma, primeiro, é que esse movimento de contratar um volante talvez nem estivesse no planejamento do Fluminense para os reforços que seriam contratados. Muito se falava de um zagueiro e de um atacante de lado. Acho que esse volante vem como um plus, né? Uma coisa assim. É isso? Procede? O Fluminense já estava no mercado buscando um volante. É, mas eu acho que agora, para o Mano, um volante, um primeiro volante ali, para ser aquele volantão na frente da zaga, talvez ele seja interessante ali para o Mano. Eu acho que não está descartado chegar um volante, um primeiro volante ali, porque eu acho que o Thiago Santos, quando os zagueiros estiverem todos ali em condições, o Thiago Santos vai ser uma das opções ali para ser aquele volante centralizado ali, porque ele vai jogar com um losango, né? Com um volante centralizado ali na frente da zaga, um área-área, né? Um boxe-boxe pelo lado direito, um boxe-boxe pelo lado esquerdo e um meia flutuando um pouco mais. Então, aí vai muito, e aí quando ele deixou essa subentendida a questão do Marcelo, o Marcelo pode ser esse área-área pelo lado esquerdo, assim como o Alexander vai ser, entendeu? Então, eu acho que vai ser nessa situação que o Marcelo vai jogar. Então, um volante para frente da zaga, hoje o André é titular, óbvio, mas o Thiago Santos é uma das opções ali para ser reserva como esse volante, que é um volante mais fixo, que não vai sair tanto, que vai dar mais liberdade para os outros volantes saírem mais com liberdade, mas vai proteger a frente da zaga ali. E aí E aí Obrigado.